A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa debateu sobre projetos que incluem grupos prioritários na vacinação contra a covid-19. Um deles inclui os trabalhadores de supermercados, padarias, teleentregas, farmácias, casas lotéricas e bancos. Eu inclusive defendi que tivesse essa prioridade e mandei, inclusive, comunicação e pedido à Secretaria do Estado da Saúde, não via projeto de lei, mas via indicação. Entendo isso importante e é claro que agora, na verdade, a vacinação já foi. Então, esse projeto praticamente, o Tyson está aí, o Conselho de Secretários Municipais, praticamente perde o seu objetivo. Outro texto com o mesmo teor inclui nos grupos prioritários da vacina contra o coronavírus os profissionais do Sistema Único de Assistência Social. Quando apresentado o projeto, a preocupação era que pudesse se estender até o ano que vem e andou mais rápido do que se imaginava, mas, obviamente, que na Comissão de Justiça ele foi aprovado por unanimidade e eu também, então, embora os grupos prioritários já todos praticamente tenham sido todos atendidos e as faixas etárias também, mas eu voto pela aprovação do presente projeto de lei. Os dois projetos foram aprovados. A comissão aprovou também a proposta que trata sobre a obrigatoriedade dos postos estaduais de distribuição de medicamentos a realizarem cadastro de celulares de pacientes para informar previamente sobre a disponibilidade dos medicamentos. Caso o paciente, seu representante legal ou procurador não possuírem número de celular disponível, o aviso deverá ser enviado por e-mail e informado pelo solicitante do medicamento.